Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Espero que vocês estejam aí bem animados para aprender bastante coisa na aula de hoje. E nós chegamos num marco muito importante. Nós estamos hoje realizando a centésima aula, a aula de número 100. Isso mesmo. Olha só, a gente já caminhou um longo caminho, né? Um longo percurso e já chegamos na aula de número 100. Olha que legal, né? E a aula de número 100 é uma aula, assim, muito importante, não só para a gente, né? Como cidadãos, né? Como pessoas, né? Mas também para o planeta. É uma aula muito importante e é uma aula que a PRO vai fazer com vocês, uma aula prática, né? A PRO vai demonstrar para vocês uma coisa que a gente vai construir e também é uma aula que a PRO trouxe uma convidada para falar um pouquinho mais, conversar um pouquinho mais com vocês sobre algumas coisas, tá certo? Então é uma aula muito interessante, muito bacana, tá joia? Então o nome da nossa aula de hoje, olha só que interessante o nome dela. A aula de hoje, ó, é lixo e compostagem. A gente já viu nas aulas anteriores, né? Que o termo correto é resíduo, mas aqui a gente vai falar lixo porque é um termo, né? Que a maioria das pessoas conhecem, tá certo? Mas lembrando que a gente vai usar, né? A gente, em nosso dia a dia, a gente produz resíduos, né? E também rejeitos. Resíduos são aqueles materiais que nós jogamos fora e que pode ser reaproveitado, reciclado, né? Reutilizado. E o rejeito não. O rejeito é aquele material que nós jogamos fora e que não pode mais ser reutilizado nem por nós, nem por outra pessoa e nem mesmo pelo meio ambiente, né? Então a Pró trouxe aqui a aula pra vocês de número 100. Olha que fofinho a plantinha aqui sendo regada, né? Tem tudo a ver essa plantinha, essa imagem com que a gente vai discutir hoje, né? Então a gente falou, a Pró já lembrou pra vocês do termo lixo, né? E o termo resíduo. E agora compostagem. Vocês já ouviram falar de compostagem? Vocês já fizeram alguma compostagem? O que é que vocês sabem sobre essa palavrinha aí? Olha só, compostagem, né? A gente vai hoje aprender a fazer a compostagem e a gente também vai ver como é que a gente pode utilizar a compostagem de nosso dia a dia em nossa casa e como é que a compostagem, ela pode auxiliar, contribuir, né? Para os cuidados com o meio ambiente, tá joia? Então vamos lá, olha só. Aqui a Pró trouxe uma imagem, né? De várias coisas. Pó de café, casca de legumes, casca de banana, maçã, né? O restinho da maçã que a gente terminou de comer só sobrou aqui a parte do talo e das sementes, a casca de ovo, né? Talos de plantas. O que é que a gente pode fazer com esse material, né? E nós já aprendemos que isso aí não é lixo. Isso aí é um resíduo, né? Então o que é que a gente pode fazer com esse material, né? A gente joga fora lá no lixo comum, com lixo de banheiro, né? Como é que a gente faz? O que é que a gente pode fazer com ele, né? Então hoje em dia já tem muitas pessoas que fazem receitas naturais utilizando cascas. Claro que você não vai jogar casca lá na lixeira e depois você vai pegar para preparar o alimento. Não é assim. Antes de você jogar fora, né? As pessoas ensinam você a reutilizar essas cascas, né? Então hoje em dia tem pessoas que ensinam, ó, você comeu a banana e a casca que sobrou, você pode fazer carne com a casca de banana, você pode fazer carne de jaca também, né? Você pode fazer um suco, um chá com as cascas das frutas, né? Você pode fazer bolos com casca de cenoura, né? Então dá para aproveitar bastante coisas, né? Antes da gente jogar fora esse resíduo aí. Mas se você não gosta, se você não sabe preparar esse tipo de alimento utilizando esses resíduos, a gente vai pensar juntos agora numa solução para eles, né? Então olha só, a Pró trouxe aqui para vocês, deixa a Pró parar aqui um pouquinho, a Pró trouxe aqui para vocês um vídeo que fala um pouquinho sobre reciclar, reutilizar, reaproveitar, para a gente ver o que a gente pode fazer com esse resíduo que está aí, tá joia? Então fica bem atento e atenta. Será que você precisa de tudo isso? Muitas vezes, consumimos coisas sem pensar. O tempo todo, somos levados a pensar que precisamos de mais coisas. E se estamos distraídos, pode parecer que tudo se pode comprar. E muitas vezes, acabamos comprando coisas demais. É preciso pensar o que acontece antes do produto chegar até você e o que acontece depois de você usar, de onde veio e para onde vai. Ao comprar um produto, você alimenta todo o processo de produção dele e também o processo de descarte dele. Quando colocamos o lixo fora de casa, o colocamos longe dos nossos olhos, mas ele continua impactando diretamente o meio ambiente e a todos que nele vivem. É preciso repensar, escolher só o que realmente precisar e pesquisar e comparar antes de comprar. Comprar de quem produz com baixo impacto no ambiente e que beneficie a sociedade. Pesquise sobre isso. Usando corretamente produtos mais duráveis, com embalagens na medida certa e reutilizáveis, você vai reduzir o consumo de energia, de água e a quantidade de resíduos gerada. E quando o produto não servir mais? Você pode transformá-lo usando a imaginação. Você vai poder reutilizar. E existem muitas maneiras de reutilizar. Mas, quando isso não for possível, é preciso reciclar. Separe o resíduo orgânico, que são os restos de alimentos, dos resíduos secos e recicláveis. O resíduo orgânico pode ser aproveitado numa composteira e você terá adubo para plantas, hortas, pomares e produzir alimentos ao invés de lixo. Os resíduos secos, se estiverem sujos, devem ser limpos com papel usado ou com água de reuso. E então separados segundo o tipo de material para que possam ser reciclados e transformados em novos produtos. Óleo de cozinha, medicamentos, pilhas e aparelhos eletrônicos têm locais específicos de descarte e serão reciclados cada um de maneira diferente. Estes são os 4 R's. Repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Cada escolha sua faz muita diferença em todo o processo e em todo o planeta. Ele é a nossa única casa. Todo cuidado é pouco. Vocês viram que interessante, né? E aí a PRO fez essa experiência, né? Esse final de semana a PRO passou por essa experiência, né? A PRO começou a guardar esses resíduos, né? Esses restos de alimentos, essas cascas que iam sobrando. E a PRO fez uma descoberta muito interessante, né? Os resíduos que sobraram, né? A PRO conseguiu juntar bastante resíduo. E quando eu fui olhar lá no meu lixo, né? O lixo comum a gente coloca plástico, né? Embalagens de comida. Quando eu fui olhar, tinha pouca coisa lá no meu lixo comum, né? Nos lixos de resíduos secos, né? Tinha só algumas embalagens de biscoito, né? Papel, toalha que a PRO jogava fora, guardanapo que tinha enxuto alguma coisa. Mas o lixo não estava com mau cheiro, né? Não estava com cheirinho de comida lá estragada. E nem tinha muita comida lá no lixeiro, né? Então, a PRO percebeu que a quantidade de resíduos, né? Orgânicos, que são esses aqui, ó, que estão aqui na tela. As cascas de frutas, verduras e as cascas de ovos. Elas, a gente acaba produzindo muito. Porque todo dia a gente prepara almoço, prepara comida, né? E a gente acaba produzindo muito desse resíduo. E a PRO foi observando que, como a PRO trouxe essa informação pra vocês. Ó, que a maior parte dos resíduos domiciliários é composta por restos de comida, né? Então, se você fizer essa experiência na sua casa, você também vai perceber que sua casa produz muito resíduo orgânico, né? Que pode ser, como o vídeo mostrou pra gente, pode ser reutilizado, né? Ao invés de a gente jogar lá na lixeira, de qualquer jeito, e fica um cheirinho desagradável, né? Às vezes dá insetos. Então, se você, a gente, na aula de hoje, a PRO vai ensinar pra vocês uma técnica, né? Que você pode estar reutilizando esse resíduo, né? E reaproveitando ela na sua casa de diversas formas, como a gente viu no vídeo. Tá joia? Então, aqui, ó. Uma dessas formas, né? Como o vídeo falou, é a compostagem, né? A compostagem, né? E a nossa alimentação, elas caminham juntinhas. É por meio do que sobra da nossa alimentação, daquilo que a gente não utiliza por completo em nossa alimentação, que nós produzimos a compostagem, né? O composto orgânico. Então, a PRO colocou aqui essa imagem, né? Que a relação, que mostra a relação entre a nossa alimentação, o que nós comemos, ó, e a terra, né? E o que a terra produz, né? Então, é interessante a gente entender essa relação. Nós estamos aqui no planeta, né? Como o vídeo falou, todas as nossas ações, elas contribuem, tanto positivamente, né? Tanto, ó, de forma legal, quanto negativamente. Então, tem coisas que a gente faz que o planeta agradece. Tem coisas que a gente faz que o planeta fala assim, poxa, não gostaria que você tivesse feito isso comigo. Então, a gente pode ver o quanto que a gente pode devolver, né? Aquilo que a natureza mesmo produz, né? A natureza produz as frutas, as verduras, os legumes, né? E a gente pode devolver pra ela em forma de compostagem, tá certo? E aí, pensando nisso, a PRO trouxe uma reportagem pra gente discutir, analisar juntos, né? Vocês costumam ler reportagens, assistir jornais aí na casa de vocês? Espero que sim, viu? Porque a reportagem, os jornais, os meios de comunicação, eles são muito úteis pra nos deixar informados, pra nos deixar, ó, atentos, né? Mais espertos, mais inteligentes sobre determinado assunto, né? Então, com a reportagem, a gente pode ir pra outros lugares do país, pra outros países, inclusive. A gente pode aprender sobre diversos assuntos. E um deles é sobre a compostagem. Então, a PRO vai clicar aqui, vai compartilhar com vocês a tela de um site, né? Que vocês podem procurar aí depois, na casa de vocês, né? Esse site, que ele é muito interessante. Olha só. É o site, né? Deixa eu clicar aqui. É o site do ECOA, né? Da UOL, por um mundo melhor. E é um site que traz dicas, né? É como se fosse um blog, né? Que traz dicas, né? Que traz informações sobre diversos assuntos ligados ao planeta, né? Ao ecossistema. Então, aqui tem, ó, você pode passear pelas abas do jornal. Esse aqui é um jornal, é uma reportagem digital, né? Mas a gente também, hoje, ainda tem os jornais impressos, né? Nesse caso, é uma revista digital, né? E a reportagem está dentro dessa revista digital. Então, nessa revista digital, você pode vir aqui e ver, ó, quem são as pessoas, né? Que fizeram história, que ajudaram o meio ambiente, né? A gente pode ver empresas e pessoas que fazem coisas legais pro meio ambiente, né? A gente pode ter dicas do que fazer na prática, né? Então, tem várias coisas aqui legais. Tem notícias que a gente pode ouvir, que a gente pode ver, vídeos que nós podemos ver, né? Reportagens especiais. Blogs e colunas, que são pessoas, né? Que trabalham com esse jornal virtual e fazem textos informativos, né? Pra diversos públicos. Então, tem pessoas que escrevem pra crianças, pra adolescentes, pra jovens e adultos, né? Então, nesse aqui, ó, é uma... Esse texto está aqui nessa seção, ó, na prática, né? E é uma reportagem que fala sobre a compostagem e a importância dela para o meio ambiente. Então, esse aqui é o título da nossa reportagem que nós vamos ver hoje, tá certo? Então, traz essa imagem, né? E aí, aqui vem a reportagem, olha só. Toda reportagem, né? Todo jornal, ele precisa informar quem foi que escreveu aquele texto, quem está trazendo aquela notícia, né? No caso, quem foi que tirou essa foto. Então, tem aqui a imagem, ó, foi de retirada desse site, que é o Gera Imagens. E aí, aqui, ó, quem escreveu esse texto foi Giacomo Vicenzo, né? E aí, ele escreveu no estado de São Paulo, né? Em fevereiro, ó, 26 de fevereiro de 2021, às quatro horas, tá certo? Então, ele escreveu esse texto para o leitor desse site, né? Então, aqui, olha só que interessante aqui Giacomo traz. Que enquanto houver vida, haverá lixo. Essa é uma regra, principalmente para os tempos que vivemos. Então, nós vimos nas aulas anteriores, né? Que a natureza, tudo aquilo que a natureza cria, pode retornar para ela. Ela utiliza, reutiliza aquilo que ela mesma criou. Mas o ser humano, ele criou objetos, ele criou tecnologia, ele criou plástico, metal. Criou várias coisas, assim, né? Objetos de metal, na verdade. E que essas coisas, quando ele para de utilizar, quando essas coisas quebram, o homem joga fora. Muitas vezes joga fora de qualquer forma. E a natureza não absorve isso, né? Então, enquanto a gente viver aqui na Terra, a gente vai produzir lixo, né? No entanto, pensar em práticas que impactam menos o meio ambiente, reduzem a geração de lixo, podem e devem ser uma saída para viver causando menos impacto no meio ambiente. Então, a gente sabe que a gente vai viver aqui na Terra produzindo lixo, né? Produzindo resíduos. Então, se a gente vai viver a vida toda da humanidade produzindo resíduos, produzindo lixo, a gente precisa pensar em encontrar meios, formas de produzir menos lixo ou de procurar formas de que esse lixo cause menos impacto no meio ambiente. Para que a gente consiga viver, né? Nesse planeta que é o nosso lar maior, que a gente consiga viver muito mais nele, né? Com qualidade de vida, respirando um ar bacana, bebendo água limpinha, né? E aí, olha só. Olha o que Giacomo fala, né? E se houvesse uma maneira mágica de sumir com o lixo? Bem, não é exatamente um feitiço, longe disso, mas a compostagem é uma ótima alternativa para a matéria orgânica que pode ter um outro destino final em vez das lixeiras. Vamos conhecer mais um pouco dessa técnica, né? Então, olha só, Giacomo vem convidando a gente a conhecer, né? Sobre essa técnica que faz sumir com o lixo, né? Que a gente reutiliza esse material orgânico, né? De uma forma bem legal e devolve para a natureza. E aí ele vem explicando o que é compostagem, né? A compostagem é um processo biológico de decomposição e reciclagem da matéria orgânica, como sobras de frutas, verduras e fezes de animais herbívoros. Então, não é qualquer animal. A gente, ser humano, não pode, porque a gente se alimenta de proteína, né? De carne animal. Então, por exemplo, a vaca, né? Produz estrume, o cavalo também, né? Então, as fezes desses animais podem ser utilizadas como composto, mas as fezes de outros animais não podem, porque eles se alimentam de carne, né? De outros animais. Então, o processo acontece na presença de oxigênio, né? Que vai fermentando aquela matéria orgânica, né? E o resultado é uma espécie de terra preta. Um composto orgânico que pode ser aplicado para melhorar o solo, sem a possibilidade de contaminação do meio ambiente. E isso nossos avós, né? Antigamente faziam muito lá na roça, no interior, né? De fazer esse composto orgânico usando as fezes dos animais, né? Da vaca, do boi, né? E hoje em dia, a gente tem utilizado essa técnica, né? Para cultivar nossas hortas, né? Nossas hortaliças. Então, é muito interessante, tá certo? Então, deixa para ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui ele vem falando dos tipos de compostagem, né? Que tem uma compostagem que é seca, que tem uma compostagem que é com verme e compostagem, que usa minhocas, né? Nesse processo. E aí, os especialistas dizem que a terra que tem minhoquinha, ela é muito mais produtiva, ela é muito mais fértil, né? Porque a minhoca, ela revolve, ela remexe a terra. E ela deixa a terra muito mais prontinha para receber ali a semente e gerar um fruto bem delicioso, certo? Então, aqui esse site, ele vem trazendo toda a importância da compostagem, né? E aí você pode conferir depois, se você tiver interesse, tá joia? A Pró vai interromper aqui e a gente vai voltar lá para o nosso slide, tá bom? Então, a gente continua falando da compostagem. Vocês estão curtindo aprender sobre esse assunto? Bem interessante, né? A compostagem. Pronto. E aí, ó, lembra que a Pró falou lá no início da aula que hoje a gente vai ter a participação de uma pessoa muito especial na aula de hoje? E ela, olha só, ela é a minha irmã. É, ela é a irmã da Pró, né? E aí a Pró, né? Como a irmã mais velha, a Pró pediu para ela vir aqui participar da nossa aula de hoje. Ela não está aqui ao vivo, mas a gente gravou juntas para a gente falar com vocês, tá certo? Então, ela vai falar um pouco sobre a compostagem. E depois a Pró vai demonstrar para vocês como foi que a Pró construiu a própria composteira dela. Vou mostrar aqui para vocês, ó, para dar um spoiler. Olha a minha composteira. Olha só. Que joia. Então, aqui está todo composto, ó, os resíduos, na verdade, o resíduo. E aí esse resíduo, com o passar do tempo, né? Com a oxigenação. Lembra que a Pró falou que a oxigenação é o ar, né? Então, a folha, os resíduos, quando entrarem em contato com o ar, eles vão produzir aqui, ó, o chorume, né? Que ela vai explicar, minha irmã, ela vai explicar para vocês. E aí, isso aqui, ele vai se transformar no composto, né? Que aí você pode, a gente pode utilizar tanto o chorume quanto o composto nas nossas plantinhas. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o que foi que ela preparou para a gente, tá certo? Então, para começar, ela vai se apresentar para vocês. Então, nós ficamos sempre. Oi, pessoal. Minha nome é Viviane, eu sou estudante de agronomia do décimo semestre da Universidade Estadual de Feira de Santana. E fui convidada aqui hoje para tirar algumas dúvidas sobre compostagem. Joia, olha só. Vocês conseguiram ouvir o nome dela? Viviane, né? Ela é uma estudante de agronomia. E ela veio falar um pouquinho de compostagem para vocês. Então, deixa eu pular aqui. E a primeira pergunta que eu fiz para ela foi a seguinte. Como é que a compostagem pode ser útil para o meio ambiente, Viviane? Como é que pode ser útil? Você sabe, criança? Vamos ver? Ela explicou. Você sabe como é que a compostagem pode ser útil? Ela explicou na instante. Então, vamos lá ver? Vamos ver o que é que ela falou. A importância da compostagem que ela fala é como se ela aliviasse o trabalho dos aterros sanitários. Então, a gente viu nas aulas anteriores que os aterros sanitários não são preparados, não devem ser utilizados para fazer a compostagem da pessoa, de todas as casas, de todos os resíduos de todo mundo. É muita coisa. Então, fazendo essa prática de produzir nossa própria composteira, nosso lixo vai ficar um lixo muito mais fácil de ser tratado pela equipe de limpeza. Tá joia? Olha a outra pergunta que a Pró fez. E como a compostagem pode ser útil em nossa casa? A gente viu que ela ajuda no trabalho da equipe de limpeza, nos aterros sanitários. Mas será que a compostagem pode ser útil para nós no nosso dia a dia? Então, olha só o que ela fala sobre a compostagem ser útil para nós. Olha só. Outra coisa importante é que a composteira, se bem feita, ela pode reduzir o mau cheiro dos alimentos que são descartados na cozinha da sua casa, além de também poderem ser utilizados como adubo em hortas e canteiros. Viram só? Então, a compostagem, o composto produzido pela composteira, a gente pode utilizar ele para, além de deixar nosso lixo, nossa lixeira, mais agradável, não ficar com aquele odor ruim. Porque, já pensou, a gente viu nas aulas, na aula, que os dias da semana em que passam, o serviço de limpeza na nossa rua, não é todo dia que ele passa. Então, imagine você ficar ali jogando o lixo na sexta-feira, no sábado, no domingo, jogando os resíduos, jogando, jogando, jogando. Quando for na segunda-feira, a sua lixeira vai estar com odor ruim. Então, como a Pró falou com você, se você puder ir aqui na composteira, por exemplo, se a Pró fosse hoje preparar algum alimento e fosse usar casca, por exemplo, comer uma banana aqui agora, eu poderia abrir a minha composteira, colocar a casca da banana aqui, e aí a minha composteira vai continuar trabalhando. Eu não preciso jogar a minha casca de banana em uma lixeira comum da minha casa, porque a minha composteira vai fazer esse trabalho de reutilizar essa casca da banana. Além disso, eu posso usar, como a Pró já falou, o chorume e o composto que foi produzido pela minha composteira, nas minhas hortinhas. Eu tenho uma hortinha lá em casa de morango, de vez em quando ela dá um morango, que é uma delícia. Então, eu posso usar esse chorume um pouquinho dele, porque ele é bem forte, eu posso usar um pouquinho dele lá no meu pezinho de morango. E os morangos vão ficar felizes da vida. Outra pergunta que eu fiz para ela, deixa eu passar. O que podemos colocar em nossa composteira? Será que eu posso colocar tudo, Viviane? Ou eu posso... Eu tenho algumas coisas que eu não posso colocar. O que será que eu posso colocar na minha composteira? Você sabe dizer, criança, o que é que pode colocar ou não? Ela vai explicar para a gente. Olha só. Outra informação importante é que nem tudo que é descartado na sua cozinha pode ser utilizado na composteira. Você deve evitar alguns tipos de alimentos específicos, como frutas cítricas, laranja, limão, abacaxi, alimentos já cozidos e proteína animal no geral, como carne, leite e derivados. Viram só? Então, na sua composteira, a pró, quando a pró não sabia, a pró guardou a casca da laranja e aí depois ela falou, não, não pode colocar, porque senão ele vai mudar o pH, né? Que é a acidez do seu composto, né? E aí, ó, não pode também ovo cozido, não pode batata cozida, nada que foi cozida, nenhuma verdura que foi cozida pode. Só pode as verduras e frutas cascas cruas, né? E não pode nenhuma proteína animal, como ela falou, né? Restos de carne não pode. O ovo, quando você for colocar aqui dentro, você tem que ter lavado o ovo direitinho, tirado todo o resíduo lá de dentro do ovo. Colocado de preferência para secar a casca do ovo, para não dar nenhum odor, né? Porque a proteína animal, ele dá esse odor, fica um cheiro muito ruim na sua composteira, tá certo? Outra coisa que ela fala, ó. Então, basta pôr casca lá, casca da batata, casca da maçã, casca de banana. Será que é a sua casca da cebola? Será que é só isso, Viviane? Eu tenho mais alguma dica que você tem para dar para a gente. Vamos ver? Além disso, o ideal é que os resíduos colocados na composteira tenham tamanhos semelhantes, né? Isso vai promover uma decomposição uniforme, além também de ajudar no trabalho dos micro-organismos envolvidos nesse processo de decomposição. Tá vendo? Então, o que foi que a Pró fez? A Pró juntou a casca da banana, a casca da batata e a Pró foi picando eles, todos do mesmo tamanho. E a folha também, a Pró cortou, a folha como estava bem sequinha, a Pró foi amassando, para eles ficarem quase do mesmo tamanho, né? Porque, como ela falou, estando do mesmo tamanho, eles vão se decompor, levar quase o mesmo tempo de decompostagem, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, não colocar a casca da banana inteira, a casca da batata inteira, né? Então, picar as cascas é a melhor forma de você ter uma composteira bem bacana. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, criança, se eu passar aqui. Pronto. E aí, ela trouxe mais algumas dicas para a gente. Vamos ver? Olha só. Se você se interessou pelo assunto e deseja construir uma composteira na sua casa, você deve se atentar a alguns detalhes. O primeiro deles, e talvez o mais importante, é quanto ao cheiro que sai da composteira. Se houver mau cheiro, é sinal de que há alguma coisa errada. Muito provavelmente, o teor de umidade está muito elevado. O que você precisa fazer nesses casos é acrescentar algum material seco, como areia, maravalha ou folhas secas, para reduzir esse teor de umidade. Viram só? Então, tem que ficar atentos, né? Quando você fizer a sua composteira aí na sua casa, fique atento ao cheirinho que ela vai estar produzindo, né? Para você ficar monitorando a sua composteira, para ver o que está acontecendo com ela, tá bom? Outra dica que ela trouxe, ó. Deixa eu pular aqui esse vídeo. O vídeo fica teimando, né? Outro, pronto. Só um minutinho que... Só um minutinho, crianças, porque o vídeo está desobedecendo a pró. Pronto. Agora a pró vai conseguir mostrar para vocês. Olha só. Pronto. Pronto. Consegui colocar aqui. O vídeo não estava obedecendo a pró, o comando da pró, como é que pode? Pronto. Agora vai. Outro fator importante, e que você deve tomar bastante cuidado, é quanto à temperatura. Em dias mais quentes, o ideal é que você coloque a composteira em locais arejados, com bastante ventilação, porque esse calor pode afetar os micro-organismos envolvidos no processo de decomposição, afetando consequentemente também o resultado final da sua compostagem. Então, assim, você preparou aqui a sua composteira, né? Então, você tem que procurar um cantinho aí da sua casa, que não pegue muito sol, que seja ventilado, para você deixar a sua composteira lá, né? E você ter o cuidado também de observar se está dando mosquito, se está dando formiga, para que você controle aí a sua composteira, tá bom? Então, agora, a pró, deixa eu pular aqui. Se você se interessou pelo assunto e deseja construir uma composteira. Pronto. Olha só o quanto de informação, né, que a gente aprendeu até aqui. E que tal agora a gente pôr a mão na massa e vocês mesmos construírem aí a composteira de vocês, né? Então, a pró trouxe aqui a ideia, né, de vocês construírem a própria composteira de vocês, usando garrafa pet, como a pró fez. A pró só usou isso, garrafa pet, que eu tenho certeza aí que na casa de vocês tem. Se não tiver aí, pode pedir a vizinhança, né, uma composteira. Observem, ó, a da Proiane, como é novinha, não tem nada aqui embaixo ainda, não tem nenhum líquido, né? O chorume não foi produzido ainda, porque demora um tempinho, tá? Esse aqui da imagem, ó, já tem aqui embaixo o chorume, porque demorou mais tempo, né? Então, a sua composteira não vai produzir composto e nem o material ali de uma hora pra outra, demora um pouquinho, tá certo? Então, o que é que você vai precisar pra fazer a sua composteira? Você vai precisar de duas garrafas pets, ó, iguais, né? De folhas secas, ou pode ser areia, ou pode ser serragem, né? Aí, se você for usar areia, tem que molhar, tem um outro tipo de cuidado. O que a pró fez foi usando folha seca. E aí, você pode usar ou folha seca, ou serragem, pra fazer uma igual a que a pró tá usando. Você pode pegar também cascas de ovos, lembrando que eles têm que estar limpos e secos, né? E sem resíduo nenhum, sem reciclar ou gema. Cascas de verduras, batata, cebola, né? Cenoura, então, todas as casquinhas que sobraram cruas, guarda aí, tá certo? E aí, olha só, tesoura também, né? Você vai precisar de tesoura, só que aí, nesse caso, quem vai cortar a garrafa, porque é duro, tá, gente? Até a pró teve dificuldade. Então, quem deve cortar a garrafa, deve ser um adulto. Você não utiliza tesoura, não. Tá bom? Então, a pró fez o vídeo aqui, que ela produziu a composteira em casa, né? Porque aqui no estúdio ia ficar meio complicado. Ela gravou em casa pra mostrar pra vocês como foi que eu construí essa maravilhosa composteira. Quem aí quer ver? Quem quer assistir, vamos lá? Então, vou soltar aqui o play. Olha só. Olha aí, ó. As duas garrafas que a pró pegou, ó. Do mesmo tamanho. A gente corta aqui ao meio, ó. A garrafa, uma delas ao meio. E a outra a gente tira o fundo e faz os buraquinhos aí no fundo, tá vendo? A gente separa as cascas de ovos, juntas secas, né? As folhas também secas ou serragem. Cascas de batata. Cascas de cebola. Cascas de banana. E aí a gente inicia a montagem. Primeiro colocando as folhas secas aqui embaixo. Acha a primeira camada de folha seca e depois a gente coloca os outros resíduos, né? A gente coloca cascas de ovo e vai fazendo uma camada após a outra, né? A primeira camada de folha, depois de resíduo, depois de folha, outro resíduo. E assim você vai fazendo uma camada após a outra. Aí você vai enchendo a sua composteira de resíduos, ó. Estão vendo aqui a folha aqui embaixo, o ovo, as cascas. Aqui eu botei cebola, tá vendo? Cebola roxa. Folha. Seca de novo, olha. Você vai enchendo. À medida que você for produzindo resíduos na sua casa, você vai colocando. Só que não pode ficar na última camada resíduo. Tem que ficar a folha, tá bom? Ou a ferrada. Mais uma vez a casca da cenoura agora, ó. E a última camada, como a Pró falou, tem que ser de folhas ou ferrada. Não pode ficar o resíduo espleno, tá bom? E à medida que você for descartando novas cascas de frutas, verduras ou ovos, você vai acrescentando a sua composteira. Olha a tampa, ó. Lembre-se de fechar, né? E deixar ela no local arejado. Viram só? A Pró vai mostrar pra vocês aqui uma coisa que ficou faltando aí mostrar no vídeo, ó. Que é aqui, ó. Deixa eu só mostrar pra vocês. Vocês conseguem ver? A tampa, ela tá com furinhos, tá bom? Esses furinhos são importantes porque quando o chorume for escorrendo aqui, né? Olha só a composteira, ele vai pingar na parte de baixo da composteira, ó. Tá certo? E aí você encaixa. Eu vou tirar a tampa aqui, que é pra vocês verem também que na tampa tem buraquinhos. Olha só. Deixa só a Pró interromper aqui a apresentação pra vocês verem, ó. Vocês estão vendo buraquinhos aí na tampa? Conseguem ver, ó. Tem uns buraquinhos bem pequenininhos. Deixa eu ver como é que consegue mostrar pra vocês, tá vendo? Então a tampa, ó. Tem alguns buraquinhos que é pra ventilar. Mas não pode ser buracos muito grandes pra não entrar mosquito, não entrar, né? Nenhum inseto dentro da sua composteira. Então tem que ter alguns cuidados com ela, né? Pra que sua composteira produza composto, um composto bem bacana, né? Que você possa utilizar ela aí na sua hortinha, né? Com a família, com a mamãe, com o papai. Então tá aqui a minha composteira, né? Quando eu chegar em casa e tiver algum resíduo mais, eu vou colocar aqui e colocar mais folha. E assim minha composteira vai trabalhando aqui e vai ajudando o meio ambiente. Então é isso, crianças. Eu espero que vocês tenham curtido. Façam a composteira e mandem. Marquem a SEDUC, marquem a PRO pra gente ver, tá certo? Um beijão, até mais e tchau, tchau.